Pra vocês que gostam de hip-hop e que não conhecem muito o que a Coreia é capaz de entregar. Legenda em português! Temos aqui Jay Park. O nome da música é Soju, mas é um remix com participação do Simon. Simon Dominic. Do Chang Mo e do Urigal Child. Isso aqui tem muito potencial pra me agradar. Porque eu gosto muito, muito da vibe das músicas do Chang Mo e do Urigal Child. O problema é que a gente tem um Jay Park, né? A música é do Jay Park. O que o Jay Park vai fazer pra estragar essa música descobriremos em 3, 2, 1. E aí, Nando? Tá bêbado, né, vagabundo? A música de bêbado morando já gostou? A única música de bêbado que eu gosto se chama... Nós estamos todos bêbados do Matanza, que é uma banda brasileira. Porque pra quem não sabe, eu não bebo bebida alcoólica, tá, gente? Só que o Jimmy do Matanza... Fingindo estar bêbado... No final da música e ainda solta um... Alguém segura que ele gastou. Ele roubou a minha cerveja. É maravilhoso. Quem não conhece vai procurar, mas... Vamos lá, gente, vamos lá. A música é sobre encher a cara mesmo, gente. Ainda tem... A música de bêbado... Victor, pode ficar tranquilo. Se alguém verificou, se pode aparecer as coisas no tweet aqui. No título do vídeo está dizendo Dance Visual. Isso geralmente o Jay Park, que é o dono da gravadora, usa esse termo toda vez que ele vai fazer um clipe em que o foco é a música e mostrar dançarinos. Então, grandes chances, chances altíssimas de não acontecer nada de mais perigoso para a Twitch. E aí, LF? É, Twitch, por favor, Twitch. Está todo mundo vestido, Twitch, tá bom? Está todo mundo vestido, tá bom, Twitch? O pior que o beat é muito bom, tá? Mano, o pior que eu não estou conseguindo ler todas as palavras. Os caras estão cantando muito rápido, pô. E essa pegada estética é para realmente dar a impressão... ...da pessoa estar bêbada olhando isso tudo. J-Match. J-Match. Ah... Não, agora pera aí Pera aí que bateu uma pequena dúvida Calma aí Eles converteram até o valor De Wona aqui pra colocar 800 reais Eu tava só curioso porque, mano Tiveram o trabalho de fazer a conversão, véi Ah, isso não é de agora Eu pensei que era coisa nova Eu pensei que era coisa nova Ah, tá, é antigo Ah, tá, é antigo Daqui a pouco vou falar que não traduzem Porque não conheço Isso aqui é de 4 anos atrás, ok 4 anos atrás Tava nessa faixa, justo Justo A música é legal, vai, a música é legal Mas Essa estética, eu de verdade não sabia Eu não imaginava que Que era tão antigo assim, não Na hora que você falou que era antigo Eu simplesmente abracei, né Eu simplesmente abracei as veiras Mas Tiveram o trabalho de converter O negócio, véi Converteram 200 dólares por 200 reais Mas nem precisava, pô Colocava 200 dólares mesmo Porque no final das contas Pra você É muito mais fácil Você ostentar com dólar Do que com real, né Porque do jeito que a nossa moeda É mal valorizada É desvalorizada no caso, né Mas enfim, galerinha Você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo Eu fui, tchau, tchau